Oi, eu sou Adalva Saúdo do projeto Ondulações dos Griotes e fiz uma poesia e quero dedicar a esses dois projetos que eu faço parte. Neste ano da pandemia, que jamais será esquecido, só não restou a poesia no momento entristecido. No momento entristecido, surge uma luz, é Natal, Jesus, o mais padecido, que se tornou imortal, que se tornou imortal, por nós foi crucificado para abrir-nos o portal, sendo ele sacrificado. Não podemos esquecer que o Natal é de Jesus e somente enaltecer quem morreu por nós na cruz. Muito obrigada. Obrigada.